Fala rapaziada, beleza? André PJ na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, sanar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, na nossa biblioteca do áudio, porque são seis anos levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Ficou curioso? Então vá lá nos nossos vídeos que com certeza tem um vídeo para você. E você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e divulgue para os seus amigos para que essas informações possam chegar pessoas também que precisam. Beleza? Então para você que está chegando agora e para você que já é do canal, lembrando que o circuitativo também está com aquela mega promoção ainda. Por apenas R$ 40,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. É isso mesmo. Achou barato? Ficou curioso? É só entrar em contato pelo circuitativobrasil arroba gmail.com circuitativobrasil arroba gmail.com. O e-mail está na descrição do vídeo. E para você que quer montar um home studio, para você que está procurando equipamento, para dar uma guinada no seu estúdio, eu deixei cinco links aí que vai direcionar vocês a equipamentos, tá? Você que está montando um home studio, esses links levam você a equipamentos para você começar. E para você que quer comprar equipamento, os links também levam a esses produtos que eu especifiquei aí embaixo e também a outros produtos. Os links estão na descrição do vídeo aí embaixo, beleza? Então vamos lá. Hoje, novidade boa aqui, ó, todo mundo vai gostar. A gente vai mostrar um VST da Wave que ele está de graça na Black Friday da Wave. Então, não perca tempo. Eu deixei o link aí embaixo, é o primeiro link da descrição para você ir lá e pegar o seu. Eu deixei o link aí embaixo. Ele está de graça, tá, galera? É o CLA EcoSphere do Chris Lord. Então, se você está querendo um delay, um plate, esse VST, ele é muito bacana e está de graça, galera, de graça. É só você ir lá, se cadastrar no site da Wave, baixar o Central Wave, pela Central Wave fazer seu loginho e aí o produto já vai estar disponível para você. É isso mesmo. Eu deixei o link aí embaixo na descrição do vídeo. Mas a gente vai fazer um tour rapidinho por ele aqui para ver, né, como é que ele funciona. Só para dar uma ideia mais ou menos e você vai lá no site da Wave. Eu já deixei o link aí. Não esqueça, está de graça, tá? Aproveite, cara, porque eu não sei quanto tempo vai ficar. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer um tour aqui por essa voz aqui. Deixa eu fixar ele aqui e vamos passar para sentir um pouco os efeitos de plate, né? E os efeitos de delay. Vamos lá, então. Bem bacana, né? Deixa eu zerar aqui para a gente sentir um e depois sentir o outro, né? Eu vou zerar eles aqui. Não vou mexer na configuração, porque a configuração é básica, é tempo, de BPM, compassos, aquelas coisas todas que a gente está acostumado a mexer no delay. Mas o delay é muito legal, cara. Vamos lá, então. O delay e o plate, né? Vamos lá. Vou soltar o delay. O play de... O play de... Isso aqui para voz, para bateria, para guitarra, para um montão de coisas a gente pode usar e vai usar e abusar, então aproveita que está de graça lá no site da Wave, eu deixei o link aí, lembrando o link está aí embaixo, você pode pegar, baixar, você só vai ter que fazer um cadastro lá no site da Wave com seu e-mail, e aí você entrando com o login no site, você vai ter acesso a baixar o Central Wave, e pela Central Wave, depois que você baixar e logar, ele já está lá disponível para você fazer o download, já vai direto para a sua DAO, é bem simples, então aproveita nesse momento de Black Friday, que a Wave botou ali de graça, e já já ele não vai estar mais, então tem que correr, corre agora, clica no link, que você vai conseguir esse plate gratuitamente lá pelo site da Wave, que eles estão disponibilizando, beleza? Então essa foi mais uma videoaula circuitativa aqui, só para explicar um pouquinho, né, do delay do plate, né, que é uma coisa bem natural e bem gostoso de ouvir, tem um efeito muito bom, tá? Então aproveita, cara, não perca tempo, esse vídeo só foi para mostrar para vocês mais ou menos o VST, e para você também baixar, então corre lá e baixe o seu, beleza? Essa foi mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo, eu sou o DPJ, produtor musical, e pintou a novidade, eu estou aqui para mostrar para vocês, beleza? Então aproveita, clica agora no link, não perca tempo, que já já eles vão tirar isso do site, tá? Clica, porque por enquanto ainda está de graça. Um abraço, até a próxima! E se deixado de lado não, tem um temperamento bem difícil, viu? Não sei se suportará ou inventará um artifício, Deus sabe se ficará comigo, mas se quiser me amar, saiba que serei apenas seu.